Eu sou teu Mata-me com os mesmos ferros Mata-me com os mesmos ferros Mata-me com os mesmos ferros Com quem ali a morrer Mata-me com os mesmos ferros 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 A minha porta bateu Vem o pastor lá da serra Vem o pastor lá da serra Vem o pastor lá da serra A minha porta bateu Vem o pastor lá da serra 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 A última moda que nós reconstituímos, que é uma moda também bastante bela e que estava esquecida, é o Nundum, Nundum Astroiano, e é a moda que nós vamos apresentar a seguir. O Nundum Astroiano 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 O Nundum Astroiano